Certo rapaziada, a próxima música tem 5 minutos, a gente agora vai começar com os movimentos mais complexos A gente vai fazer minha lua de compasso e a entrada do giro de mão de meio giro Por causa que eu não tenho espaço para girar mais Não sei se é giro de mão, pião de mão, parafuso de mão na sua região Mas é esse o movimento, tá? A gente chama giro de mão na minha escola Bora lá, a música é Brasil disse que tem, 5 minutos e 50 Simbora, vai ser esse movimento para essa música Minha lua de compasso e giro de mão Simbora? Presta atenção no espaço Tem que ter consciência do que você pode fazer ou não pode no espaço Então tem que ser bem controlado Simbora Partiu O Japão disse que não Uma espada poderosa A briga, a briga, a briga, alemã Mas é meu nome, agora eu vou Um solteiro militar O meu Brasil já está na guerra Meu deteiro é inusão A marinha é direita Com um よ que está na guerra Certei rei e yo, o peinim demasiado Certei rei e o ganache É a alegria E você pode não usar mais O Brasil já está na guerra Com a mulher assaltada Aqui, em mim, amanhã a goia E você pode não usar mais Exigitíssimo Geschäft O Brasil já está na guerra E você pode não usar mais Vamos lá, uma dica para você fazer o giro de mão. E subir a perna. Teve uma inscrita do canal que pediu essa dica, que foi a Josefa. Então, quando eu entrar, você pode ver. É como se eu fosse fazer duas meia-luas. Há necessidade de, quando eu entrar com o giro de mão, que é a meia-lua. Eu suba a perna e a outra encontre ela para trocar. Isso vai te obrigar a juntar as pernas no alto. Então, tem que haver um encontro das pernas lá no alto. Não importa se é com a perna esticada, não importa se é com a perna dobrada. Tem que haver essa conexão lá no alto. Beleza? Então, vamos continuar. Bora, bora que não acabou não. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?